Fala galera, tudo bem com vocês? Dr. Pimenta na área e hoje eu tô um pouco despojado, um pouco mais estilão Eduardo Costa gravando aqui na beira da piscina. Futuramente, galera, eu gosto de gravar muito nessa área que, sabe, me dá uma paz assim interior muito foda, melhor dizendo, né? E com o tempo quero gravar mais um pouco despojado, sabe? Mais chinelão. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. O meu gestor de tráfego, o Marcos Luz, ele foi numa reunião esses dias lá em Palmas, capital do Tocantins, e ele foi de chinelo na reunião. E olha só que coisa interessante, ele fechou o negócio. Aí tem muita gente que pode perguntar, caramba, eu vou de paletó, gravata, né? O famoso terno e gravata. O cara foi de chinelo e fechou o negócio exatamente, galera. Porque você é sua identidade, você é seu cartão de visita, você tem o seu valor. Não é o que você veste, o que você usa, que vai te fazer melhor que ninguém. Lógico que o mundo lá fora gosta de ver o quê? Uma pessoa bem vestida, uma pessoa com um carro bom. Mas, na verdade, o seu potencial está aqui. O seu potencial, lembre-se disso, está em você. Você é o seu cliente em potencial. Porque você sabendo o que você faz, o que você consegue agregar, o valor que você dá, isso vai auxiliar mais e mais gentes. Então, algumas pessoas até perguntam, no caso, nas nossas redes sociais aí, Doutor Pimenta, como eu faço para atingir aí um milhão de reais em faturamento? É fácil? Mude a vida de um milhão de pessoas. Começa tudo por aí. Então, é isso que eu quero falar para vocês, galera. A questão de atendimento ao cliente. Você tem que pensar como se você também fosse o cliente. Mas o cliente, você tem que pensar em uma linha reta, do começo até o final. Vamos por uma linha de 0 a 10, igual o livro Os Segredos do Lobo, de Wall Street. Aquele livro é muito fantástico para ensinar isso para vocês. Se o cliente vem até você querendo comprar um produto, independente do preço, galera, Se for barato, pode ser que vende com mais facilidade. Se for caro, pode ser que você tenha um pouco mais de trabalho para vender devido ao ticket alto daquele produto. Mas a questão é, todo produto dá para se vender. Mas quando o cliente vir, você tem que procurar quebrar todas as objeções dele. Porém, se mesmo assim, o cliente tiver com alguma dúvida, ou se o cliente falar para você, Ah, tudo bem, eu te procuro na próxima semana, ou eu te procuro depois. Galera, já abandona esse cliente. Esse é o tipo de cliente que ele não quis falar para você, olha, não quero o seu produto. Esse cliente que posterga, fica procrastinando, que fala, ah, depois eu vejo, é o cliente que não vai comprar. Então já tira esse cliente aí do seu hall de pessoas que você vai, digamos assim, procurar, pessoas que você vai querer vender para elas. Então pense nisso e tira essas pessoas. Chegou aí, eu te procuro depois, são pessoas que não vão comprar nada de você. São pessoas que só vão te enrolar. Aí se a pessoa tem dúvida, você tem que ir dando a dúvida com a autoridade. Por quê? A pessoa tem que ver. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, olha. Esse produto aqui. Esse produto aqui é meu, tá? Eu sou o presidente e o dono desse produto, da linha Mayacoba da Chili Cosmetics. Que é uma progressiva de único passo. Quem quiser fazer parte desse sucesso, quiser revender aí, entra em contato conosco. Em algum lugar aqui do vídeo vai ter o contato para falar diretamente com os nossos assessores. Aí depois eles encaminham para mim, para eu poder falar diretamente com você. Então galera, vamos supor esse produto aqui. Você tem que quebrar todas as objeções do cliente. Ah, o produto é passo único. O produto não tem formol. O produto serve para qualquer tipo de cabelo. O produto serve, é compatível com qualquer química. Então, o que que acontece? O cliente quer ter confiança no produto, confiança em você e confiança na empresa que você representa o produto. Ou na sua empresa. Digamos que você simplesmente revende o produto da Chili Cosmetics. Então ele vai ter que ter confiança no produto, em você e na Chili Cosmetics. Esses três fatores. Agora, digamos que você tem uma empresa, vou dar um exemplo aqui, como a Pimenta Linda, que é uma empresa que revende a Chili Cosmetics. O cliente vai ter que ter confiança no produto, confiança em você e confiança na Pimenta Linda, que é a empresa que vende o produto. Tem que ter esses três pilares. Sendo assim, você já está mais próximo do chamado 010, que 0 é quando você começa a venda, 10 é quando você já está para dar ok na venda. Então galera, você tem que aproximar o cliente ao máximo no 10. E nisso, se você traçar linhas acima e abaixo, você tem a parte de variações. Porque eu vejo muita gente, de repente, vai vender uma progressiva, a pessoa começa a falar, ah, tá legal, eu vi uma progressiva de uma outra marca. Aí a pessoa que está atendendo aquele cliente começa a falar, mas de qual marca que é essa progressiva que você viu? Ah, de tal marca. Pare com isso. Comece a focar no seu produto, no produto que você está vendendo. Não ficar conversando coisas alheias, coisas por fora de um produto que você não está vendendo. Porque você vai tirar o foco do produto principal que você tem em mãos. Aí se a pessoa, de repente, falar assim, mas esse produto alisa tanto quanto o outro, foca no seu produto. Tira essa jogada dela e foca que você está naquela onda que vem vindo aqui, onde você tem a margem. Se você passar para baixo, esse cliente você já perdeu, já saiu do foco. Então você tem que estar dentro da delimitação dessas linhas para que você possa, então, persuadir o cliente e levar para ele confiança no produto, em você e na empresa. Essas três coisas que são pilares principais aí dessa linear. Então pense muito nisso. Vai falar com o cliente, fique no foco. Não saia de maneira alguma do foco do produto. E como eu disse, o cliente postergou, eu falo com você depois, já tira esse cliente da lista. Só para vocês verem. O Lobo de Wall Street, ele fez o quê? Ele comprou fichas de uma empresa nos Estados Unidos, fichas usadas, lá pagou baratinho. E a cada ficha, ele escrevia aí o nome de um cliente potencial. Primeiro, ele vendia ações de pequeno porte para pessoas que queriam investir baixo valor na bolsa. E depois, ele queria atingir pessoas mais ricas, onde teve uma complexidade muito, digamos assim, difícil mesmo para o pessoal que trabalhava com ele. Mas e se vocês lerem o livro, vocês irão entender. Então ele fez o quê? Quando ele queria atingir o pessoal mais rico, nessas 200 fichas, ele escrevia o nome dos clientes em potenciais. E galera, uma coisa muito interessante. 10% desse pessoal, ou seja, 20% desses clientes se transformavam aí em pessoas potenciais para que ele possa vir fechar negócio. Não que seriam negócios fechados. Aí ele iria traçar a estratégia de venda. Então é assim que funciona. Talvez você já bateu em 5, 10, 15, 20, 30, 100 clientes. Nenhum comprou, mas talvez é o próximo que vai comprar. Agora veja se o erro realmente está no cliente. Se o erro não está em você. Se não é você que está persuadindo o cliente de uma forma errada, de uma forma errônea. Certo? Então dá para ele esses três pilares. Confiança no produto, em você e na empresa. Seja se for a sua empresa, ou se você não tem. Se você é a sua empresa, então que seja a confiança da empresa, do produto. Trabalhe com o produto de confiança para que você possa elevar aí a escala do cliente até próximo da escala 10, onde você já vai ter o fechamento corretamente. E esteja mais próximo do cliente. Certo? Não fique em uma coisa muito mecânica. Seja um pouco mais carinhoso com o cliente. Agora, se o cliente vem de bate-pronto, qual o valor do produto? Não adianta você já falar o valor do produto, por mais que ele queira saber o valor do produto. Começa a ter uma proximidade com o cliente. Ah, você gostou de nosso produto? Que legal! Por qual motivo que você gostou de nosso produto aí? Tem alguma informação, alguma objeção? A palavra objeção é um pouco pesada, porque isso tem que ficar, na verdade, para você. Tem alguma dúvida que eu posso te auxiliar aí sobre o produto? Vou voltar aqui no exemplo para vocês. Ah, essa progressiva aqui. Ela tem formol? Não, ela não tem formol. Mas você tem que saber responder na lata. Ah, é compatível com qualquer química? Sim, é compatível com qualquer química. Porque, galera, se a pessoa perguntar Ah, esse produto aí é compatível com qualquer química? Você demora para responder, você está numa ligação com a pessoa Aí você fala, é... Eu vou me informar com o fabricante e falo para você. Tchau! Esse cliente você já tira da sua lista que você não vai mais vender para ele. Por quê? Ele sabe que você tem um produto bom, ele tem... É os três pilares. Você tem um produto bom, ele tem confiança na empresa, mas ele não sentiu confiança em você. Porque você não entende do produto. Então estude o produto mais a fundo. Eu vejo que tem muitas pessoas aí que vendem produto e sofrem com isso. Por quê? Só quer saber de pegar o produto e vender. Pegar produto e vender. Pegar produto, coloca no mercado livre, porque o produto está vendendo bem, o produto se vende sozinho. Estude mais do produto. Porque ao mesmo tempo que você pode vender 10 na semana, você pode passar a vender 100, vender mil. Por quê? Você vai estar mais aí atrelado ao produto. Traga o produto próximo de você e, sendo assim, você vai trazer o cliente também próximo de você. Então pense nisso, galera. Afunilhe o cliente. O cliente já falou, ah, beleza, então, obrigado, eu vou pensar. Esqueça desse cliente. Não fique nem prospectando ele depois. Tire ele já da sua agenda, que ele não é um cliente em potencial. É só um cliente que veio te ocupar o tempo e o teu tempo é precioso. E falando nisso, galera, tem muita gente que fala, nossa, eu batalho, batalho, batalho e não consigo nada. Parece que o dia não dá e tal. Por que será? Porque talvez você não esteja delegando certas funções a outras pessoas. Que nem a minha empresa. Tem a parte de logística. Tem agora o que nós contratamos aí o nosso gestor de tráfego. Por quê? Para que eu possa ter tempo de pensar em outras coisas. Para que eu possa estar aqui tendo um tempo de gravar o vídeo. Pensando em outras estratégias. Para que eu possa fazer outras coisas nos meus produtos, nas minhas empresas, fluírem. E aquelas pessoas, em vez de eu ficar vendo campanha, criando campanha, esse gestor cuida de criar campanha, criar site, o que for preciso para fazer o produto vender. Certo? Esse gestor vai cuidar disso daí. Então essa parte eu não tenho mais preocupação nenhuma. Eu simplesmente vou estar, lógico, alinhado com ele, atrelado com ele para saber como é que está a campanha. Está legal? Não está legal? O que está faltando? Olha, passa para mim mais alguns itens assim, assim, assado para eu inserir na campanha. E aí eu passo para ele. Olha para vocês verem que coisa interessante também. Eu sou cinegrafista e fotógrafo profissional. Essa câmera que está me filmando agora, ela é uma câmera de cinema, tá? Ela não é o 4K comum. Ela é DCI 4K. É uma câmera que pode ser utilizada para entregar conteúdo para a Netflix, para a cinema tranquilamente. Mas eu tenho o prazer de estar aqui gravando o vídeo para levar aí valor para vocês, galera. É isso que importa. E por eu ser aí fotógrafo, cinegrafista profissional, olha só para vocês verem. Quando eu quero produzir um vídeo, digamos, de passo a passo dos meus produtos, tem uma pessoa na minha empresa designada para produzir, editar, entregar o material pronto, simplesmente para eu poder averiguar, dar o OK e colocar nas redes sociais aí para os nossos clientes. Quando eu quero fotos profissionais com modelo, ele que simplesmente fala para mim, eu falo assim, estou precisando de modelo loira. Me traga três modelos loiras. Beleza? Ele vem com o portfólio, me traz três modelos loiras. Eu vou escolher a da minha preferência. Passo para a minha equipe de marketing, que são aproximadamente 15 pessoas que trabalham no meu marketing. Essas pessoas vão ver se dentro desses três perfis aí está algum interessante, junto com aquele que eu escolhi ou se vai ser preciso fazer uma nova seleção. Então isso me tira muito trabalho e me deixa com a cabeça mais livre para eu pensar em outras coisas, em outros fatores da minha empresa para que eu possa fazer o negócio crescer. Porque se você não tiver isso, você não consegue fazer o seu negócio escalar. Você não consegue dar aí uma curva alta para o seu negócio. Porque você quer fazer foto, você quer tratar a foto, você quer publicar a foto, você quer fazer o vídeo, editar o vídeo, você quer fazer tudo e depois quando você for ver bem, você não está tendo tempo para nada e não está fazendo nada perfeito. Porque tudo vai sair mais ou menos, você não tem foco, você tem que ter hiper foco. Quer vender um produto? Foca naquele produto. Faça o produto vender muito. Pare de ficar, ah não, eu quero vender um produto, mas eu quero que a linha tenha mais produtos. Para que uma linha de beleza de repente vai ter 20 produtos? Para você chegar no cabeleireiro e ele escolher praticamente só a progressiva. Para os outros agregarem valor. Então foca naquilo que te faz feliz, naquilo que você consiga vender. Essa é a questão, galera. Galera, delegue outras funções às pessoas. Ah, doutor Pimenta, eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Delegue funções comissionadas. Se você, meu gestor de tráfego, me trouxer o resultado esperado, dá uma meta para ele. Eu quero vender 10 por dia. Um exemplo. Se você me trouxer essa meta, X% das vendas vão ser para você. Se o seu gestor de tráfego realmente, digamos aí no palavreado correto, for assim, bem forte, bem persuativo e bem certeiro do que ele faz, ele vai aceitar a proposta e vai ganhar junto com você. Agora, se for aquele gestor de tráfego que só quer grana, o cara vai falar, não, eu estou fora. Por quê? Porque ele quer pegar o seu dinheiro e não está nem aí tocando. Foda-se se a campanha vai dar certo ou não. E sendo assim, você só vai gastar dinheiro. Então, tem que também saber as pessoas que estão ao seu lado para que você possa agregar valor. Tá certo, galera? Pense nisso. Pense nessa parte de vendas, nessa parte de valor aí. Tenha mais carinho com o seu cliente. Tenha mais proximidade com o seu cliente. Fez a venda? Não é só dar o código de rastreio para o cliente. Dá o código de rastreio. Quando você consulta lá, o código de rastreio chegou, nossa, manda uma mensagem para o cliente. E aí, eu vi que o produto chegou, mas não precisa mandar no dia. Espere passar mais um dia para dar tempo dele pegar a caixa, abrir, sentir todo aquele desejo pelo produto que ele comprou. E aí, assim, você entra em contato falando de tal, o que você achou do produto? Gostou dos brindes que eu te encaminhei? Coloque uns brindes a mais aí. Faça essa pós-venda. Sabe por quê? Porque daí você vai ter recompra. Então, a partir do momento que você está vendendo 10, vamos supor uma fração aí, que desses 10, 5 estão tendo recompra nessa faixa de 10 aí? 5 recompram, que seria o quê? Metade dos 10 que você vendeu. Se você está vendendo 10 por dia, você vai passar a vender 15 por dia, assim que a sua carteira de clientes começar a ter uma rotatividade legal. Já pensou nisso? Daqui uns dias, desses 15, metade disso, vamos arredondar para 7 pessoas, vão recomprar. Então, ao invés de 15, você vai ter quantas pessoas? 22 pessoas a mais comprando o produto que você vende. Imagine isso, numa exponencial, você consegue dar uma linear crescente, você consegue escalonar aí, escalar o seu negócio de uma forma saudável, porque a sua empresa tem que dar lucro. Tá bom? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aí, para vocês persuadirem mais os seus clientes. E deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você quer meu contato em algum lugar do vídeo aqui, na plataforma, seja na descrição, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, em cima e embaixo, vai estar um link para você clicar e ter o contato diretamente comigo aí. E sendo assim, a gente vai poder agregar mais valores aí. Se você também tem alguma dica de livro para eu ler, eu gosto muito de ler livro de não-ficção. Tá legal? Esse livro aí, Os Segredos do Lobo, de Wall Street, é fantástico. Tem vários outros aí que depois, com o tempo, eu gravo o vídeo e falo para vocês. Mas isso vai trazer muita persuasão na sua venda, galera. Vale a pena comprar um livro bem baratinho. Não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro. Se alguém não encontrar, fala para mim, eu mando o link para vocês aí. Vocês compram na Amazon, que tem um preço fantástico. E eu garanto que vocês vão se sentir ainda mais animado. E galera, venda não é um negócio fácil, porém é um negócio mais que possível. Você vender todo dia, todo dia. É só você alinhar, ter foco, hiperfoco e muita perseverança. Não adianta você ser preguiçoso, acordar meio-dia, achar que do meio-dia até as 5, 6 da tarde você vai fazer muitas vendas. Não. Todo empreendedor sabe. Acorda-se cedo, dorme-se tarde. Não tem fim de semana, não tem feriado, não tem carteira assinada. Esse é o risco que você corre para você ter aí uma liberdade, seja ela de tempo ou financeira. Tá legal? Espero então que tenham gostado. Já deixa o seu joinha. Não esqueça aí de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.